Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ideia pra você fazer uma máscara bem fácil de tecido. Isso aqui é de tecido de algodão, tricoline, e ela vai ficar com duas faces. Quando a gente terminar, ela vai ficar assim, ó. Então, vai ter dois pedaços de pano. Você consegue fazer sem máquina de costura e usando o xuxinha de cabelo, que você deve ter na sua casa, ou se não tiver nas farmácias, você encontra facilmente. Aí, não precisa usar aquele elástico, que normalmente se usa pra fazer as máscaras. Então, você vai precisar cortar um tecido, pode ser qualquer um, tá? De algodão, uma roupa velha, por exemplo. No tamanho de 65, ó, de comprimento, por 20 de altura. Aí, você vai adaptando, né, no seu rosto, se você precisar de maior, ou pra criança, você faz um pouco menor, vai adaptando aí. Pra não ficar soltando o fiapinho depois que você lavar, porque elas têm que ser lavadas depois, né, depois de usar. Você vai fazer uma bainha costurando aqui, ó. Como se você não tiver a máquina de costura, você vai costurando a mão com uma linha e agulha normal, se você tiver aí na sua casa. Daí, é só ir costurando toda a volta. Você vai costurar aqui em cima. E também, depois, lá embaixo e nas outras laterais, tá? Então, você vai costurando tudo aqui. Pode ser o tamanho de um dedo, assim, mais ou menos, ó. O diâmetro aqui, ó, o tamanho da barrinha. Você vai fazer aqui, tudo. Pode ser a mão. E nessas laterais também, ó. Você vai fechar pra não soltar o fiapinho depois, quando você lavar. Agora, costuradinho, ó. Eu passei na máquina pra ir mais rápido, mas fazer a mão é a mesma coisa. Então, se você tem uma máquina de costura aí, ou vai costurar a mão, não precisa ficar retinho, perfeitamente. Porque é só uma proteção pra agora, pra esse momento, pra gente. Então, fica a dica aí. Não precisa ficar com medo de fazer e ficar torto. Eu só fiz essa bainha pra mesmo, quando for lavar, não ficar soltando o fiapo e desfazer tudo a sua máscara. Agora, com as chuchinhas, a gente vai... Daí, como a gente vai fazer, ó. Tá tudo costuradinho aqui, a gente vai fazer a outra abinha aqui pra dentro. Pra ficar os dois tecidos que o ministro lá da saúde falou que tem que ter. Com a chuchinha, ó. Você vai franzir aqui assim, ó. Pra colocar a chuchinha aqui dentro, ó. O próprio colocar a chuchinha já vai dar uma franzida na sua máscara. Não precisa ficar fazendo preguinha, nada. Aqui também. Ó. Parece uma balinha, tá vendo? Vai parecer, ó. Daí, a gente vai... Não vai precisar costurar mais aqui em volta, ó. A gente vai dobrar aqui, ó. Encaixar uma peça na outra aqui. O que você pode costurar, se você quiser, é essa parte aqui, ó. Tá? Passa uma costura aqui à mão mesmo. Pra ficar mais presinho. Aí, você vai adaptando aqui no seu rosto. Eu vou deixar assim, ó. Mesmo. Pra eu adaptar o tamanho do meu rosto. Aí, você faz da sua preferência. Olha que legal que ficou. Ficou com até três, né, ó. Uma, duas, três. Três tecidos aqui na sua máscara. E você fez com chuchinha. Muito rápido de fazer, né? Eu vou colocar agora no rosto. Pra você ver como que ficou. Coloca primeiro na orelha aqui, ó. Na primeira. Depois, coloca na outra. Aí, vai ficar meio que na cara inteira, assim. Mas, você vai arrumando, tá? Ó. Aí, é só ir ajeitando. Tá vendo? E tá cobrindo tudo, ó. Nariz. A boca. E tá com três camadas de tecido. Tá bem legal. E fez com chuchinha. Não tá apertado. Não tá doendo. E pra quem usa óculos. Dá pra usar óculos de boa, ó. Super fácil, né? Você pode ajeitar. Mais ou menos aqui embaixo também, ó. Pra não ficar muito fechado aqui embaixo. Aí, vai da sua preferência. E aí, você gostou? Você vai fazer? Faz aí na sua casa. Não é muito difícil. Vai só um pedacinho de pano. Nessa medida que eu deixei pra você. E aí, você pode ir ajeitando o tamanho do rosto aí da sua família. Pra você sair protegida na rua. E também proteger as outras pessoas. Pra evitar a transmissão do vírus. Tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí